Estou a fim de fazer isso há muito tempo aqui para vocês. Resolvi começar o ano com isso para você que quer fazer vestibular e quer passar esse ano de vez naquilo que você tanto deseja. Hoje eu vou falar sobre modelos atômicos e estrutura atômica e aquilo que você deve estudar e que você não precisa dar tanta atenção assim. Vai ficar legal. O foco aqui é Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp e aquelas faculdades de medicina, principalmente de São Paulo, que tem uma ampla procura. O básico, Dalton, Rutherford, Bohr, não é Dalton, foi na ordem, Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr, tem que saber. Summerfeld, que vem um pouco depois. E os detalhes do modelo atual, muito pouco. Somente Neutron tem que saber que surgiu no modelo atual com Chadwick, em 1932. O pessoal também data, não precisa decorar não, mas a sequência lógica eu acho interessante. Agora, pontos que o pessoal confunde muito. Rutherford e Bohr não são o mesmo modelo. Rutherford fez um modelo totalmente experimental. Para mim, o experimento mais lindo da física moderna. Bohr fez um modelo totalmente matemático. Bohr explicou algo, que era a quantização, que Rutherford não conseguiu explicar. Então, são coisas diferentes que, ao se juntarem, fizeram sentido e passou a se chamar de modelo Rutherford-Bohr. Então, o modelo de Bohr, em alguns lugares, chamam de Rutherford-Bohr, como Unesp e Avunesp no geral. Beleza, não tem erro. Só que lembra, só surgem camadas quantizadas em Bohr. Em Rutherford, isso não existe. Existe só o núcleo, que não tem nêutron, só o próton e os elétrons ao redor. Isso é o ponto mais crucial. Por quê? A transição eletrônica é um dos fatores que mais são cobrados de aplicação do núcleo atômico na qualidade. Então, fique ligado para isso. Dos mais antigos, Dalton é um modelo que sustenta toda a base estequiométrica da matéria. Reações que você faz no dia a dia, dependendo de massa das coisas, tudo é explicado por Dalton. Thomson. O grande boom de Thomson foi trazer o elétron à tona. Tornar o modelo que era indivisível, um modelo divisível. Só que não tem muito mais do que isso. E, Rutherford e Bohr, já comentei com vocês. Summerfeld, que é um dos caras que aparece de vez em quando, o responsável por trazer as subcamadas ou subníveis, que são aqueles S, P, D, F, que na verdade são as órbitas elípticas que ele conseguiu traçar para explicar as falhas nas previsões espectrais que o Bohr tinha. Esse é o essencial para você poder fazer e estudar o seu modelo atômico para se preparar os vestibulares de maneira bem, 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 bem feita. Enquanto eu vivo aqui, Natal da Química.